Português, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, agora vamos começar no domingo que vem, o tempo do advento para nos prepararmos ao nascimento, à festa do Natal, nascimento de Cristo. O Santo Padre, Papa Bento XVI, acaba de publicar a terceira parte do seu livro Jesus de Nazaré, onde sua santidade esclarece muitos pontos, pontos históricos e científicos sobre o nascimento do Senhor. Com razão, o Santo Padre diz que nós sabemos o dia exato do nascimento. Então, vocês vão perguntar o que é que acontece com o dia 25 de dezembro. Não é o dia do nascimento do Senhor, mas a celebração anual deste nascimento único na história. Antes, este nascimento que dividiu a história em duas partes. Antes de Cristo, depois de Cristo. Tem denomiações que insistem dizendo sempre, contrariamente à verdade, que essa nossa festa do 25 de dezembro é uma festa pagá. Não, antes de Cristo, antes da vinda da igreja, os romanos pagãos celebravam no dia 24, 25 de dezembro o sol, o sol invencivo e depois o imperador divinizado. Se a igreja fosse pagar, ela teria conservado esta dobra e festa pagá do sol e do imperador. Mas apenas a igreja teve sua liberdade, sobretudo a igreja de Roma, ela anulou a festa pagá do sol e do imperador e a substituir com a festa, a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o nosso sol, o sol de justiça, como disse o profeta Malaquias, e o nosso rei, o rei dos reis. Então, que nunca mais nos venham a dizer, com esta metade, o quarto da verdade, que a nossa festa do 25 de dezembro é uma festa pagá. Não, naquele dia, naqueles dias do paganismo em Roma, sim que era uma festa pagã, mas para nós cristãos, a festa pagã já não existe, o imperador já não existe, o sol nunca tem sido um deus para nós, o nosso sol, o nosso senhor, o nosso imperador, o nosso rei, é Jesus Cristo. O Papa, no seu livro, fala historicamente, cientificamente, do pequeno erro feito pelo monge Dionísio o Pequeno, pequeno por humildade, mas ele fez, apesar de ele ser um gênio, fez um erro, ele, não o Papa, mas o monge Dionísio, no século VI d.C., mais ou menos no ano 527 até 32, ele calculou que Herodes o Grande morreu no ano 750 da fundação de Roma, a urbe condita, urbe condita. porque isto era um erro, porque isto coincidia, nos seus cálculos, com o ano 4 antes de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo já havia nascido, e tinha pelo menos um ano. Então, podemos dizer que nós agora teríamos que dizer que estamos no ano 2018 e não 2012. Este é um erro, mas é pouco, um erro muito pequeno, quando a gente vê que se tratava de chegar a esta conclusão, calculando séculos da história da humanidade. Em alguns ambientes... Ah, também o Santo Padre disse que não era seguro, não dá certo que havia animais perto de Jesus Menino. Um burro, não sei o que. Isto vem... De onde vem, então, aqueles animais perto de Jesus Menino? Claro, vem da fantasia de artistas, sim. Mas também tem uma interpretação literal de Isaías, capítulo 1, versículo 2, que o burro reconheceu seu Senhor, mas o mau povo, Israel, não me reconheceu. Então, se trata de uma interpretação popular, que não é uma interpretação oficial na igreja, embora nas igrejas tenhamos também a representação destes animais. Agora, em ambientes ocidentais, onde tem bastantes muçulmanos, tem pessoas cristais, digamos, ou não cristais, não crentes, que dizem, vamos anular cada coisa que tem a ver com Navidade, Natal, para não ofender os muçulmanos. Se você não crê em Deus, então você não apenas não vai respeitar o cristianismo, mas não vai respeitar o islam, tampouco. Se não, haveria aqui uma injustiça contra sempre o cristianismo e a cristandade. Mas tem outro elemento, estou falando agora a todos e a todas, que, como dizem, por respeito aos muçulmanos, vamos anular tudo o que tem a ver com Natal, com o nascimento de Cristo. Isto é absurdo. É fazer prova e demonstrar uma ignorância, em toda boa vontade, claro, mas muita ignorância. Por que ignorância? Porque, agora, não vou falar do Evangelho, não vou falar do Novo Testamento, não. Mas vou falar do Alcorão. No Alcorão, o Alcorão, fala, diz o nome da mãe da Mariamma, mãe de Aissa, que seria Jesus, não da mãe de Mauém. O Alcorão conta com detalhes parecidos aos dos nossos apócrifos. Conta o nascimento de Aissa, filho da Virgem Mariam, Mariam, não conta o nascimento de Maomé. Conclusão, vocês não podem, por respeito aos muçulmanos, anular Natal, o nascimento, a Virgem Maria, porque todos estes elementos se encontram no Alcorão. Claro, agora, que para nós, cristãos, o nosso ponto de referimento é, claro, o Novo Testamento, o Evangelho, não apenas pela concepção virginal, não apenas pelo nascimento de Cristo, mas também por todos os detalhes importantes, sobretudo a sua paixão, a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua natureza como salvador, como redentor do mundo, sim. Para nós, cristãos, com todo o respeito aos judeus que não acreditam nele, aos muçulmanos que têm outra ideia de Jesus, a que é nossa fé, confirmada também pela história, com estes pontos esclarecidos nestes dias pelo Santo Pátrio. Muito obrigado. 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 Obrigado.